Pau é pedra, é o fim do caminho É um resto de fogo, é um pouco sozinho É um caco de vidro, é a vida do sol E a noite é a morte, é o alas ou anzol É perubar o campo, no da matéia Cá ainda, cá ainda, é a magia perteira É magia de feto, madeira panzeira É mistério com o mundo, queira, queira É vento, ventando, é a fim da latera Festa da comieira É a chuva, 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 da cadeira, saliveira Há das águas, chima, de sua fim da canceira É o rei, é o chão, é a nossa tordeira Passarina numa albeda, a tiradeira O mar e no sol, o mar e no chão Obrega de uma fonte, um helado de pau É a bunda do poço, é a bunda da linha No rosto, no esposto, é um pouco sozinho É o mestre, é o mape, é o macone É o mape, é o macone É um peixe e um gesto Me mata, me brilhando A luz da mania É a liga, é o dia É a filha, a pitana É galaca, titana Pustreana, ditana É perdido na casa E o corpo, na mancada É coisada, me alama Me alama, me alama O meu rei, sima Na luz da manhã Sarasago, sima Supecha, tu verá Na promessa de vidro No teu coração É o macabro e um pouco Éur geu, é o jué É um espi, é um ponte Sarasago, sima Supecha, tu verá Na promessa de vidro No teu coração É a palma, é pedra É o fim do caminho É besta de tudo É o foco sozinho É um mape, sima Ponte, meu É betそうだ Hoje, saran saguashima, sufechando, verá Na promessas de vidro, no teu coração Oh, embre, ime, ime, este, oco, oco, ime, ágo, ime, ida Ao, oj, oj, azo Saran saguashima, sufechando, verá Na promessas de vidro, no teu coração A promessas de vidro, no teu coração